Segunda reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública, primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Eu fiz encaminhado pelo portal Fala com as Comissões. da senhora Simone Pitta, solicitando que essa comissão acompanhe e, se necessário, intervenha no curso de formação de sargento da Polícia Militar como forma de evitar violação de direitos. Do senhor Fábio Cardoso de Araújo, solicitando a ajuda dessa comissão para que os policiais militares dependem do PSM devido à situação caótica que se encontra. Do senhor Alessandro Faria Xavier, encaminhando sugestão para que a comissão faça um debate sobre a situação dos assistentes executivos de Defesa Social e analistas executivos de Defesa Social. Do senhor Alessandro Faria Xavier, encaminhando sugestão para que a comissão faça um debate sobre a situação dos assistentes executivos de Defesa Social e analistas de executivos de Defesa Social. Busque aí a correspondência dele, fundamente o requerimento sob a ótica da política de segurança pública, que nós vamos apreciar ainda nesta sessão. Do senhor Dene Alexandre, solicitando a ajuda dessa comissão com relação à suspensão do concurso para soldado da Polícia Militar, faltando dois dias para a convocação. Dene, visto que vários candidatos pediram exoneração de cargos públicos, demissão de seus empregos e alguns vieram de outros estados para a realização do referido curso. A presidência informa que requerimento de autoria deste deputado já foi aprovado e nós faremos audiência pública no momento em que a agenda da comissão assim o permitir. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreenda a discussão, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Passa a presidência dos trabalhos, a luz do deputado João Leite, para que eu possa apresentar requerimentos de minha autoria. Tem a palavra, V. Exª. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de V. Exª, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao governador do Estado e ao comandante-geral da Polícia Militar, pedido de providência para que sejam sanados de imediato os problemas relacionados à escala de policiais militares e também coletes à prova de bala vencidos sem o armamento em viaturas e viaturas adequadas ao enfrentamento das ações criminosas envolvendo instituições bancárias em todo o Estado. Ocorre que policiais militares são escalados na porta de instituições financeiras com coletes vencidos em viaturas sucateadas, portando armamento incompatível, inclusive com os utilizados pelos próprios criminosos, como recorrentemente divulgados sem qualquer amparo logístico. São servidores que trabalham sem sequer receber remuneração no quinto dia útil e se desdobram para cumprirem importante função diante da falta de efetivo. Este é o primeiro requerimento, demanda que foi encaminhada ao nosso gabinete por policiais militares. O segundo requerimento, deputado que subscreve, requer de V. Exª, nos termos regimentais, seja encaminhado ao governador do Estado e ao comandante-geral da Polícia Militar, a pedido de providência para reforçar o efetivo policial da 5ª região da Polícia Militar, conceda o município de Uberaba, onde policiais militares cumprem dobra de escala no designado chamado PRABAN, policiamento voltado apenas às instituições bancárias. O citado policiamento consiste no empenho de policiais militares fora da escala normal de serviço, durante a madrugada, para percorrerem rodovias BR-040, 262 e MG-427, até cidades próximas, quando se juntam para monitorarem locais próximos às agências, muitas vezes sem alimentação, água e acesso a banheiros. Destaca-se que o Copom de Uberaba, que é o Centro de Operações da Polícia Militar de Uberaba, possui rede rádio digital, mas as frações continuam com a rede analógica, o que impede comunicação, importante comunicação, expõe a segurança e a vida dos próprios servidores. Também mais um alerta aqui, que partiu dos próprios policiais militares. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de V. Exª, na forma do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao governador do Estado, à Polícia Militar, à Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros Militar e à Secretaria de Estado de Segurança Pública, pedir de providência para que sejam atendidas as demandas dos municípios de São Francisco, encaminhadas a este deputado, pelo vereador Sargento Edmilson, dentre as quais o reforço do efetivo policial à destinação de novas viaturas compatíveis com o policiamento realizado na região, em grande parte em área rural, à viabilidade de elevação da 13ª Companhia Independente e categoria de batalhão, à criação e à instalação de um pelotão Bombeiro Militar e à instalação de um pelotão BM na localidade, onde uma área já foi destinada a tal fim, à construção do presídio regional e do centro de internação de menões em conflito com a lei. Essa solicitação partiu do vereador Sargento Edmilson, da cidade de São Francisco. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a precariedade da segurança pública no município de São Francisco e região, em especial a falta de efetivo e deficiência das estruturas de suporte logístico da Polícia Militar e Polícia Civil, ausência de unidade local do Corpo de Bombeiros, em que pese frequentes registros de afogamentos e incêndios florestais, além dos reflexos da superlotação da unidade prisional localizada naquela cidade. Ainda nos termos do requerimento subscrito, o vereador Edmilson Pereira da Silva, da Câmara do Municipal de São Francisco, aos finais de semana, em virtude do plantão regionalizado, os policiais militares precisam deslocar 180 quilômetros até Januária para encerramento de ocorrência, período em que a região fica desguarnecida. O famoso plantão regionalizado. O outro requerimento do deputado que se subscreve requer de vossa excelência os termos do regimento intenso e de caminhar do ofício ao excelentíssimo senhor doutor André Mourão, Mota, do Tribunal de Justiça Militar, pedido de providência para que o soldado PM Primeira Classe, Rodrigo Luiz Oliveira Weber, número 1256681, dígito 7, seja transferido para a cidade onde estava lotado, Rio Novo, na quarta RPM, retornando os autos a cor ante cumprida decisão judicial exarada em sua integralidade. O fundamento se apresenta em demanda o fato militar ter sido demitido às filhas da cooperação através de um processo administrativo disciplinar em face da qual ajuizou a ação declaratória de nulidade com pedido de antecipação e tutela atuada sob o número constante e distribuída na terceira auditoria da Justiça Militar Estadual. O excelente senhor juiz, doutor André Mourão Mota, em 19 de dezembro de 2018, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, determinando ao coronel PM, diretor de recursos humanos, o cumprimento imediato de sua decisão, reintegrando o soldado Weber às fileiras da PMG. Assim, em 9 de janeiro de 2019, o excelente senhor coronel Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar, publicou no Boletim Geral da Polícia Militar o ato 01 de 2019, reintegrando o militar, porém, determinando sua apresentação na primeira região da Polícia Militar nessa capital. Ocorre que o militar estava lotado na cidade de Rio Novo, onde reside com sua família e pertence à 4ª RPM e foi informado que receberia seus vencimentos somente em março, pois a folha para pagamento em fevereiro já estaria fechada. Assim, diante do exposto, quanto com o apoio dos pares. O outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao governador do estado e ao comandante-geral da Polícia Militar pedir providência para que sejam sanados eventuais abusos cometidos pelo comando do 34º BPM, quanto a inobservância dos direitos militares ao descanso, à previsão de que após as 23 horas se deve se abater 10 minutos do turno do militar. Ademais, requer-se ainda que sejam fornecidas munições químicas aos policiais militares do citado batalhão, onde não há treinamento para o TCAF por falta de tal aparato. Solicita-se também que sejam disponibilizados coletes de prova de bala em substituição aos vencidos, assim como executados melhorias prediais e de logísticas como a troca de extintores. O outro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao governador do estado e ao secretário de estado de segurança pública, pedido de providência para que sejam sanados de imediato os problemas detectados na prestação de serviço da empresa nutrição refeições industriais limitada, responsável pelo fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos na forma transportada às unidades prisionais de Lagoa da Prata, Formiga e Arcos, destinada aos presos e servidores públicos a serviço de respectivos presídios e penitenciários. Por diversas vezes, a alimentação tem sido servida sem qualquer condição de consumo, azeda, com bichos e mufo, conforme fotos em anexo. Assim, diante a gravidade do expulso quanto com o apoio dos pares. Ficou pronto o outro requerimento aí? Vai na mão mesmo. Conforme já solicitamos aqui, enquanto a consultoria finaliza o... subscreve o requerimento, faço ele oralmente. O deputado que subscreve requer de vossas terências nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a situação dos agentes, assistentes executivos e defesa social e analistas executivos e defesa social em face da sua atuação e os serviços prestados ao sistema prisional e sócio-educativo que, certamente, impacta decisivamente na política estadual de segurança pública. Este é também o requerimento, senhor presidente. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que estiverem de acordo com os mesmos, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite. Indago a vossa excelência se algum requerimento se é apresentado. Sim, senhor presidente. Vossa excelência, tem a palavra. Primeiro requerimento, senhor presidente, nós estamos tomando conhecimento de mais uma aberração em Minas Gerais. E nós estamos, portanto, imaginem que o nosso Detran, ele decidiu por uma portaria que os veículos albarroados, eles só podem voltar a circular após autorização da Polícia Civil de Minas Gerais. Olhem a tabela dos veículos. Um automóvel custa, deputado Sargento Rodrigues, deputado Gustavo Santana, deputado Sargento Rodrigues, um automóvel para passar pela revisão do Detran para voltar a circular depois de ser batido, custa 390 reais. Se for de gás, 280. O caminhão, 730 reais. Se o caminhão bater, aí tem uma avaliação do Detran que custa 730 reais. Caminhonete, lotação, 390. Kombi, imagina, 500, não, 390. Ciclo motor, 270. Motoneta, motocicleta, 270. Ônibus, 720 reais. Então, nós estamos solicitando, senhor presidente, seja realizada uma reunião com convidados para debater a portaria número 360 de 2019 do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Detran-MG, que determina procedimentos de controle para a circulação de veículos com histórico de acidentes. Este é o primeiro requerimento. Faltou aqui, deputado Jornalete, considerando ainda que o impacto que reflete na questão da política estadual de segurança pública. Faltou aqui essa parte aqui. Em votação, o requerimento, os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontra. Aprovado. Entaga a vossa excelência uma ou outra mata. Há mais dois requerimentos, senhor presidente. Estamos solicitando, seja formulado o voto de congratulações para a Convenção Batista Mineira pela atuação na tragédia do rompimento da barragem da mina do Corre do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. A Convenção Batista Mineira disponibilizou 35 voluntários para lavarem as roupas de 360 bombeiros que atuaram na equipe de buscas em Brumadinho. O espaço contava com 14 máquinas de lavar que funcionavam 24 horas por dia para atender a demanda dos militares. O objetivo da Igreja Batista foi melhorar o bem-estar dos profissionais que estavam desempenhando um importante trabalho em busca dos desaparecidos. Nós chegamos aqui e procuramos saber em que poderíamos ser úteis. Perguntei a um dos bombeiros se eles lavavam a roupa que chegava cheia de lama. Ele disse que usava sempre a mesma. na hora a gente se mobilizou para montar uma lavanderia disse o pastor Márcio Santos diretor executivo da Convenção Batista. De acordo com os voluntários eram lavadas 200 peças de roupa por dia incluindo a higienização com formol. Depois são passadas e embaladas individualmente em sacos plásticos. Este é este requerimento senhor presidente de voto com controlações para a Convenção Batista Mineira. Em votação requerimento senhores deputados com aprova permaneçam com 50. Aprovado. E o outro requerimento senhor presidente nós estamos solicitando uma audiência pública em Rio Acima. Rio Acima está vivendo um momento muito delicado e que reflete em toda a região metropolitana especialmente em Belo Horizonte já que a represa de rejeitos da exploração de ouro da empresa Mundo a empresa Mundo abandonou essa represa a advocacia geral do estado de Minas Gerais está reivindicando que a Vale faça o descomissionamento dessa represa mas enquanto isso ela está poluindo o Rio das Velhas todos nós estamos agora bebendo água do Rio das Velhas e vários produtos químicos desta represa estão contaminando o Rio das Velhas os bombeiros estiveram lá fazendo essa análise o a Copasa diz que o tratamento impede a contaminação da água mas nós estamos sem segurança em relação a isso a outra é a represa de Acuri a represa de Acuri é uma represa hidrelétrica ela está a montante de Rio Acima se houver rompimento dela e os bombeiros estão fazendo acompanhamento também Rio Acima seria destruída e o aproveitamento neste momento de criminosos deputado sargento Rodrigues deputado Gustavo Santana semana passada a delegacia de Rio Acima foi assaltada foram levadas as armas drogas que estavam apreendidas na delegacia portanto queria solicitar senhor presidente uma audiência pública em Rio Acima para tratarmos da segurança da população de Rio Acima e da população de Belo Horizonte e da região metropolitana de Belo Horizonte que depende das águas do Rio das Velhas ora sendo contaminada pelos rejeitos dessa represa da empresa mundo essa essa represa abandonada dado a característica da comissão de segurança pública ligada também a defesa social e atuação dos bombeiros queria inclusive senhor presidente relatar aqui uma ação dos bombeiros nesse momento no quilômetro 603 da 040 no trevo para moeda nós temos três aeronaves uma van caiu num abismo com 20 pessoas todo o estado mobilizado para atender essas pessoas neste momento portanto este o requerimento que nós apresentamos inclusive é tratei agora senhor presidente com a advocacia geral do estado de Minas Gerais imagine presidente três aeronaves estão no solo os bombeiros desencarcerando os feridos o instituto de criminalística da polícia civil nesse momento atendendo lá e acompanhando também os médicos a questão dos mortos no acidente todo esse aparato do estado os feridos transferidos para o hospital João XXIII e é uma uma estrada pedagiada a empresa que cobra o pedágio está lá parada enquanto o estado gasta um dinheiro tremendo e também o trabalho dos bombeiros vão ser transferidos os doentes os feridos para o hospital João XXIII os médicos do estado vão tratar dessas pessoas e quem recebe o dinheiro é a empresa que cobra o pedágio nas estradas o custo do acidente fica todo com o estado e os homens e mulheres e os bombeiros da polícia civil da polícia militar que estão com três aeronaves nesse momento atendendo essa ocorrência não custa nada para a empresa que recebe o dinheiro do pedágio está faltando cobrar o pedágio das aeronaves que estão agora na pista lá com todo o trânsito parado para o atendimento desse grave acidente na 040 no trevo de moeda agradeço vossa excelência eu queria primeiro fazer um comentário com relação ao requerimento das inúmeras taxas aqui estabelecidas pelo DETRAN eu tive uma agenda com o doutor Wagner Pinto e fiz questão de elogiar a indicação dele para aquela pasta desta vez graças a Deus a polícia civil tem um delegado à sua frente competente sério honrado o seu adjunto também que é uma pessoa muito séria a nossa superintendente a doutora Ana Cláudia também é uma pessoa muito competente mas eu fiz um alerta ao doutor Wagner Pinto ao adjunto para que eles possam fazer uma varredura no DETRAN o DETRAN deputado João Leite vossa excelência eu no mandato passado recebemos inúmeras denúncias de corrupção envolvendo o DETRAN então é preciso fazer um pente fino e tirar algumas ratazanas que ainda estão lá dentro do DETRAN não tem outro não é ratazanas bem aqui lembrado pelo deputado Gustavo Santana da velha guarda que estão lá e que continuam fazendo do DETRAN um ponto de apoio para diversos atos da prática de corrupção então fiz um alerta fiz um apelo para que ele peça a Corredoria Geral da Polícia Civil que tenha uma Corredoria Série atuante que venha fazer esse trabalho estou esperançoso que esse trio que assumiu a Polícia Civil doutor Wagner Pinto doutor Joaquim adjunto homem sério honrado trabalhador doutor Ana Cláudia na Superintendência de Polícia Judiciária e Investigação que também façam um trabalho vamos torcer dar um prazo para eles poder se posicionar poder estabelecer uma diretriz de trabalho que é muito importante agora Vossa Excelência e é bom que Vossa Excelência a gente marque essa audiência pública para trazer aqui o chefe do Detran para tomar conhecimento porque criar taxa para o portaria aí vai ficar fácil demais não dá para a gente permitir ontem nós demos um passo importantíssimo deputado João Leite importantíssimo que foi a questão da aprovação da PEC em segundo turno para que os secretários de estados e aqueles que chefiam órgão que tem relação direta de subordinação ao governador possam vir aqui a cada quadrimestre prestar os devidos e esclarecimentos por outro lado deputado João Leite eu estou aqui colhendo assinaturas de uma proposta de emenda constitucional para melhor melhor organizar a sustação dos efeitos quando o outro órgão ou o outro poder vem exorbitado o poder da delegação legislativa porque legisladores somos nós mas infelizmente você tem portarias resoluções memorandos meio ambiente é o zero e vezeiro disso resoluções até memorandos eles criam para passar por cima da lei então nesse sentido essa proposta de emenda constitucional assim que ela for receber o parecer deputado João Leite eu vou pessoalmente pedir o presidente para que a nossa consultoria possa eu diria trabalhar uma forma mais ágil mais ágil a medida que o órgão expediu uma portaria uma resolução que extrapolou o poder da delegação legislativa nós precisamos ter mecanismos aqui mais ágeis mais eficazes porque o projeto de resolução ele demora então estabelecer que todo projeto de resolução que ele tramite em caráter de urgência ou em torno único alguma coisa nós precisamos fazer para assustar os efeitos a polícia militar por exemplo vou dar o exemplo onde eu conheço e foi o objeto da minha monografia do meu curso de direito eles conseguem regulamentar a lei comemorando o memorando do comandante geral da polícia militar estava disciplinando como é que o policial militar ia receber o abono fardamento coisas que não estavam na lei botaram no memorando e o memorando do comandante é que vale não vale a lei aprovada por nós que é a lei que trata do abono fardamento para todas as categorias dos servidores da segurança que é a lei 16.076 de 2006 ela foi regulamentada dentro da PM como um memorando Gustavo Santana não é nem uma resolução não é nem portaria é um memorando do comandante geral da polícia militar então isso é muito importante deputado João Lídio de vossa excelência traz aqui um assunto muito sério que é criar taxa para o portaria aí assim piorou você pega o decreto federal que disciplina a questão de tributos e taxa tem todo tem toda uma situação lá clara qual é qual de nós deputados que vamos criar uma taxa para uma canetada nossa dentro de gabinete nunca nós somos legisladores nós temos que submeter os nossos projetos a CCJ administração pública fiscalização mais a comissão temática primeiro turno segundo turno se emenda a volta mas não nós precisamos avançar nesse aspecto deputado João Leite esse aqui é um outro requerimento de vossa excelência perfeitamente requerimento deputado João Leite que seja realizada audiência pública no município de Rio Acima para debater a segurança da população desse município e região tendo em vista o risco de contaminação por rejeitos em caso de rompimento de uma barragem inoperante abandonada pelo mundo pela mundo mineração considerada de alto risco considerando que a defesa civil está afeta a essa comissão em votação requerimento senhores deputados com a prova permaneça como se encontra aprovado indaga vossa excelência se deseja fazer outra matéria apenas lembrar que por nota técnica ou normativa a secretaria de estado do meio ambiente no governo passado no governo do PT decidiu juntar licença de operação licença de instalação só numa licença e produziu esse desastre da Vale um acerto um encontro de ontem deputado sargento Gustavo Santan deputado delegado ele grilo nós estivemos vários deputados em Brasília fomos discutir sobre a volta dos trens em Minas Gerais a Vale e a MRS tinham chegado antes já tinham feito um acerto com o governo federal para o dinheiro de Minas Gerais ir para o centro-oeste e para São Paulo nós não vamos aceitar não então nós a Vale continua operando para tirar as coisas de Minas Gerais nem o escritório da Vale está em Minas Gerais mais está no Rio de Janeiro agora a Vale quer continuar tirando minério de Minas Gerais mas o dinheiro para operar isso mais 40 anos vai para um para uma ferrovia da Vale no centro-oeste brasileiro de água boa Campo Norte e a MRS quer continuar também levando minério para o Rio de Janeiro e quer pagar com o ferro anel de São Paulo para a MRS não ter que pagar direito de passagem na companhia paulista de trens e nós aqui em berço esplêndido o que a Vale deixou Itabiru Sul Pontal e Itabira acabando com tudo e a gente aqui em berço esplêndido cadê a CPI deputado Sargento Rodrigues eu assinei os deputados assinaram cadê a CPI a Vale chegou o momento do encontro de contas da Vale com Minas Gerais tem que pagar cada centavo queria elogiar aqui a advocacia geral do estado de Minas Gerais a advocacia geral do estado ela determinou que a Vale tem que abrir uma passagem da estação central de Belo Horizonte até a cidade de Brumadinho imagine que em 1970 a gente tinha um subúrbio de Belo Horizonte a Brumadinho e esses anos todos era obrigatório no contrato da Vale e da MRS direito de passagem para trem de passageiros e eles nunca cumpriram agora querem mais 40 anos sem cumprir isso a CPI é o momento em que deputado Grilo domina isso a Assembleia Legislativa e o parlamentar se transforma em juiz se transforma em poder judiciário e pode abrir processo prender e é isso que a Assembleia Legislativa que é a representação da população de Minas Gerais tem que fazer nesse momento agradeço deputado João Leite eu só queria deputado João Leite corroborar com a fala de vossa excelência chamar aqui a atenção dos colegas deputados é a CPI hoje possui 74 assinaturas nenhum deputado retirou assinatura deputado João Leite e essa fala aqui deputado João Leite nós precisamos reproduzir ela no plenário dessa casa o conjunto de todos os deputados por qual motivo deputado doutor Eligri o presidente logo quando a gente protocolou a CPI no dia 4 de fevereiro às 8 horas e 5 segundos com as assinaturas devidas imediatamente o presidente falou não para a imprensa nós precisamos formar os blocos indicar os líderes os blocos foram formados os líderes foram indicados porque sem os líderes não tem indicação na CPI não agora nós precisamos indicar as comissões temáticas as comissões foram indicadas foram eleitos presidentes e vice-presidentes mas agora nós precisamos aprovar o projeto das barragens o projeto das barragens foi aprovado por unanimidade nessa casa deu uma resposta extraordinária a população aprovada não agora nós temos que aprovar a PEC 49 cujo primeiro signatário é o presidente Agostinho Patruzzi votamos a PEC em segundo turno tem que aprovar o projeto de resolução da mesa aprovamos não precisa mais o presidente Agostinho Patruzzi tudo o que vossa excelência queria de etapas já foram cumpridas nossa prioridade agora é instalar a CPI deputado João Leite eu estou evitando trazer eu diria um desabafo até mais mais contundente eu não quero acreditar eu não quero acreditar que o poder financeiro da empresa Vale continua cercando e sitiando aqui a Assembleia de Minas eu não quero acreditar numa coisa dessa não quero acreditar que o poder financeiro da Vale tem influenciado a não instalação dessa CPI e por que porque o parágrafo do artigo 112 do regimento interno o artigo 112 trata da CPI ela disciplina a criação como que é criada porque que é criada tudo aqui está disciplinado e ele diz o seguinte parágrafo 4 recebido o requerimento o presidente o despachará a publicação só que o entendimento aqui na casa é o entendimento que nós chamamos no direito doutor Grilo em Marapartem para prejudicar a população por que porque recebido olha quem é que recebe o requerimento protocolo ah não o protocolo não vale então por que que é protocolo oficial protocolo é oficial não então o presidente não recebeu o requerimento olha como não recebeu se o requerimento está protocolado com 74 assinaturas então o presidente Agostinho Patrus depende apenas do despacho de uma única assinatura no requerimento do pedido de CPI e é o apelo que eu estou fazendo ao deputado Agostinho Patrus para que determine a instalação e assine o despacho do requerimento da CPI deputado só para para dizer que na primeira na primeira reunião que eu que eu subi a tribuna uma das coisas que eu disse lá foi a questão da formação da CPI com urgência foi a primeira fala que eu tive na tribuna pedindo que o presidente a mesa diretora tomasse as providências e formasse a CPI com a máxima urgência o povo espera isso da gente e na segunda vez que nós falamos novamente ontem eu toquei anteontem na terça-feira eu voltei a falar sobre a questão de porque ainda não foi formada foram queimadas todas as etapas que vossa excelência acabou de dizer questão do das votações que eram prioridades mas agora eu entendo que a prioridade um é a formação dessa CPI para que o povo possa tomar conhecimento do que se passou com a Vale do que tem passado e que a gente precisa saber não acredito de forma alguma que o presidente está atrasando de maneira dolosa por voluntário acho até que ele eu acho que a hora que ele vê que nós estamos pedindo encarecidamente seus colegas aqui ele naturalmente irá despachar isso e nós tomaremos as medidas que tem que ser tomadas devolvo a palavra ao senhor presidente presidência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária e extraordinária extraordinária às 11h30 do dia no dia 7 de março quinta-feira após o carnaval reunião extraordinária às 11h30 do dia presidente encerra os trabalhos e agradece a presença dos colegas deputados e agradece de forma especial o deputado Gustavo Santana